De volta com o nosso programa Amigo Pecuarista, agora para ensinar você como usar o DeFly Mosca corretamente. Comigo, médico veterinário Rodrigo Santos. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom. Tudo em paz? Tudo animado? Tudo em paz, graças a Deus. Coisa boa. O Rodrigo é médico veterinário e trabalha no nosso SEC, Serviço de Excelência ao Cliente. Vamos lá, vamos ensinar para o amigo como é que usa o DeFly corretamente. Onde é que ele pode misturar? Tem algum tipo de alimento? O DeFly vai ser comido. Então, em que tipo de alimento eu posso misturar o DeFly? O DeFly pode ser, no caso, misturado tanto no sal branco, quanto no sal mineral, quanto na ração. Dependendo de onde o produtor queira misturar esse produto, a dosagem é, no caso, alterada. Vai variar, então, de acordo com o consumo. Quanto maior o consumo, menor a quantidade de produto. Tá certo. Então, digamos que o amigo vai misturar no sal mineralizado ou no sal branco. Vamos pensar no sal branco para servir de exemplo aqui. Qual é a quantidade? Correto. No sal branco, o consumo gira em torno de 30 gramas cabeça a dia. Nesse sal branco, o produtor deve adicionar dois medidores deste daqui em cada saco de sal branco. Não é o medidor cheião, não, né? Não, não. Até na... nessa medida. Ah, tá certo. 30 gramas, certo? Aham. Dois medidores deste para cada saco de sal branco. Tá. E no caso do sal de consumo de 100 gramas, ô Rodrigo, qual é a quantidade? Para esse sal, o produtor deve adicionar um dosador desse para cada saco de sal mineral, né? Que tem consumo em torno de 100 gramas cabeça a dia. E aí o animal vai se tratar contra a bolsa. Vamos ver como é que é, então. Digamos que aqui nesse nosso coxo tem 30 quilos de sal mineralizado, aquele sal de consumo de 100 gramas. Aí é um dosador. Isso um dosador. Como é que é feita a mistura? Mistura no coxo, sobre o sal e mistura bastante. Como é uma quantidade muito reduzida de produto, o pecuarista deve misturar bastante esse produto para que ele se torne, no caso, homogêneo, né? E todos os animais que tenham acesso a esse coxo consumam esse produto. Tá, beleza. Só isso? Só isso. Aqui está feito o tratamento da mosca do chifre. Está feito o tratamento. Simples assim. Entendeu, meu amigo? Mais alguma dúvida? Entra em contato conosco que a gente esclarece a qualquer momento. Obrigado, Rodrigo, pela participação. E a você também. Estou esperando a sua ligação. Compro de Fly sem mosca, sem manejo. De Fly é da Champion. Quem usa, recomenda.